Só você ri das minhas piadas Às vezes com riso sem graça Não vá sujar o meu nome na praça Um roteiro improvisado Com leite condensado Uma mordida na nuca Quem nunca? Um flagra da sua mãe Que entrou no quarto sem bater E a falha na hora H do vamos ver Um jogador substituído Por outro mais aguerrido O nocaute de um lutador no UFC São coisas que acontecem na vida Que fotografam o tempo Que curam as feridas Não sou de fazer desfeita Verdade ou consequência No seu top five de amor Humildemente sou número um Com toda a humildade do mundo Eu sou número um Oh, xanananoná Oh, xanananoná Oh, xanananoná Às vezes com riso sem graça Não vá sujar o meu nome na praça Um roteiro improvisado Com leite condensado Uma mordida na nuca Quem nunca? Um flagra da sua mãe Que entrou no quarto sem bater E a falha na hora H Do vamos ver Um jogador substituído Por outro mais aguerrido O nocaute de um lutador No UFC São coisas que acontecem na vida Que fotografam o tempo Que curam as feridas Não sou de fazer desfeita Verdade ou consequência No seu top five de amor Humildemente sou número um Com toda a humildade do mundo Eu sou número um Oh, sha, na, 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 na Oh, sha, na, 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 na Transcrição e Legendas Pedro Negri